Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Kingdom Hearts 0.2 Então galera, a gente viu naquela parte ali a Aqua encontrando uma espécie de alucinação do Terra e do Ventus E agora ela entrou nesse mundo dentro do espelho Vamos continuar então jogando Várias... Várias salas aqui com espelhos Parece que a gente vai ter que escolher então qual entrar É... Então eu vou pela primeira da esquerda Vamos ver o que que tem Hum... Há algum ponto em continuar com a espelho? A gente voltou pra sala inicial Então vamos nesse outro aqui agora O meu objetivo foi... Descubra os segredos do espelho Ok A gente pode entrar nesse espelho aqui E não tem mais nada Opa O que não tem aqui? Eu não faço ideia do que que isso é Tá, agora sim Acho que a gente... Ah, dá, a gente tá com dois pulos Moleque Será que tem outro daquele cristal por aqui? Tem Porra Porra E aí? Tem um Eu vi que tem um cristal ali parece Que é um dos cristais que dá pra ativar A não ser que tenha outro ainda aqui Pra ativar mais uma plataforma Mas eu não tô vendo Já quebrei tudo aqui Opa Quebrei não Tem mais aqui Mas Também não tem nada Que merda É... Vou tentar chegar nele então de novo Deu pra chegar mas Eu não vi nenhum Nenhum Comando pra gente Pra gente apertar Ah, fica quieta aí Pô Tentar subir aqui É... E daqui Tentar pular pra lá Não sei se... Opa Merda Pô Ela agarrou Ela tinha agarrado Esqueci do segundo pulo Beleza Show Eu acho que vai dar Deu Ahá Aquele cristal ali não era nada Deixa ele pra lá então Tá valendo a pena A gente destruir esses negócios Tem realmente uma coisa escondida E... Ai deu Ai deu Acho que só dá pra dar um dash Mas dá pra fazer mais que um Aquele ali Já não sei Como é que eu vou fazer Tem nenhum cristal Aqui nessa plataforma Deu pra pegar Deu pra pegar Caralho Bom, vamos explorar aqui Ali eu acho que não vai dar pra subir não A gente não é nada Muita Eu mirei no Z o negócio No B Não vou usar o Weaver ainda não, eu sei que apareça mais rápido Defesa em Kingdom Hearts sempre foi uma coisa bem difícil de pegar, você tem que estar muito no ritmo do jogo Eu lembro do Mickey Fantasma do Terra no 2 do Final Mix Nossa, que dificuldade que era E defender tudo na hora certinha Beleza Nem precisou usar o Spell Weaver Vou aproveitar aqui o cristal puro Ali parece que tem um cristal Cadê o espelho? Será que vai dar pra subir? Merda Ah, tá de brincadeira E aquela plataforma lá em cima Tinha aquela plataforma ali que ela apareceu junto com a outra que a gente pulou pra vir Como eu ia dizendo Tinha aquela outra plataforma que a gente veio junto com a outra Cara, eu acho que Eu não caí à toa O negócio sumiu a plataforma dali Que maneiro Eu espero que não tenha nada lá Então vamos tirar O que é que é que é que é que é que é Ah Ela vai andando Tá Parei aqui nessa plataforma que tem aqui Vamos tentar pular lá Tranquilo Mega elixir Entendi, entendi, molecada Então eu acho que Vai dar bom pra gente Vai lá, não tem nada Então a gente vai ter que esperar Aí dá Vai ser difícil meio que acompanhar aqui, né Vamos tentar Deu? Close enough Deu sim Um high potion Vamos continuar então Hum, eu nem li O que tava escrito ali Apareceu um negócio pra escrever Apareceu um negócio escrito Eu nem li É isso que é o que significa Para fixar os demônios Eu não sei É isso que não é verdade Tinho Estimulado Eu vou testar Eu vou testar Eu vou testar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mas de novo, cadê, 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 cadê? Ah, você está pronto. Moleque, aqui, a gente não está brincando, não. Terra, Venn, e agora meu próprio Phantom. O que poderia isso tudo dizer? E agora meu próprio Phantom. O que é isso? Beleza, a gente destruiu esse espelho. Então, só pode ser que a gente tenha que derrotar todos esses mundos dos espelhos. Se for assim é muito, temos sete, parece. Vamos para o próximo. Lembrando que o primeiro não aconteceu nada de quebrar. Então, pode ser que a gente tenha que retornar nele lá. Tchau. Fala de Moodman é fácil não, rapaz, ele tira bastante. Fala de Moodman é fácil não, rapaz, ele tira bastante. A gente voltou, mas o espelho tá quebrado, pô, beleza, cara, será que aquele primeiro quebrou também? Deixa eu passar aqui rapidinho pra ganhar o foco, é, deixa eu ver, não, o primeiro não quebrou, vamos voltar nele, então? Hum, tem um puzzlezinho aqui. É o bichão. Ih, rapaz, eu sempre foco do L1 com R1. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha a sombra dela, cara. Tô achando ela meio estranha. Pode ser impressão minha. Boiei. Cacete, os bichos aparecem do chão, eu não tenho como nem me entender. E aí? E aí? Aro. Ah, eu apertei o X. Estou no bando ainda. Muito tempo sem jogar Kingdom Hearts. Vamos lá. Esse negócio não está acertando todos os tiros, mas enfim. A gente está conseguindo ir. Cadê os bichos? Beleza, a gente tem uma defesa. Beleza. A gente conseguiu um dos objetivos lá. Vamos dar uma olhada. A gente está quase conseguindo esse aqui também. A gente conseguiu esse aqui. A gente ganhou o Fígaro. Vamos equipar. Cabeça. E isso dá alguma coisa? É só cosmético? É só cosmético? Legal esse aqui. É só cosmético mesmo? Fiquei decepcionado se for só cosmético. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Customizar. Ah, são os shortcats. Infelizmente, não está aparecendo nada. Deve ser cosmético, né? Então, vamos deixar aqui por enquanto. Ué, depois a gente tira talvez. Ele já foi. Vamos ver esse aqui. Descobre o segredo do espelho. Ih, ó. Será que vamos ali no espelho? Não tenho certeza. Não parece seguro. Sim. Não tem mais nada para fazer. Vamos lá. Eu acredito que a gente vai ficar voltando aqui. Espero que esteja fazendo algum progresso. Alguém? Não. Isso que está acontecendo aqui? Não tem alguma coisa que a gente não está percebendo. O espelho não tem reflexo, né? É importante a gente notar isso Não parece um espelho, parece um vidro Mais especificamente, porque está subindo Ah, cara, não estou vendo outra opção a não ser ir É, eu vou desequipar esses negócios Só que eu gosto de deixar a roupa original, pelo menos Por enquanto Ah lá, ah lá, espera aí Aquele espelho estava ali antes Não Não Aquele espelho não estava ali, olha só Agora não está mais Então, beleza Então deve fazer alguma coisa quando o espelho aparece Vamos ver se ele aparece de novo Ah lá, apareceu, tá Ahá Maldito jogo De novo Ah, pegou o que? O que é isso? Ah, eu uso só mais de aí, vai De novo Ah, mais de puro também Ai Nossa Vai De novo, cara Tá chata Morre Oh Tava lançando muito magia, velho O tempo todo A gente gastou já todas as potions que a gente tem Só tem mais um hypotions Não me deixa muito confiante não Mas vamos embora Uh, essa parte está demorando um pouquinho Faltam três espelhos? Acho que são três Passar ali no Não, vamos direto Vamos passar no save Mas deixa eu ver Descubra o segredo do espelho Opa Opa Tá, tinha um outro baú aqui quando tava Deixa eu ver se pra baixo Mas eu não faço ideia de onde ele tá agora Tá ficando escuro O negócio aqui tem que pegar Vamos nele Cadê a saída? Acho que a gente tá chegando perto agora Tá literalmente debaixo da gente Aqui E tinha um baú aqui próximo Eu vi Que isso? Que lost o que é? Você chegou na Numa coisa, pô Não era aqui que a gente tinha que chegar? Ah, e o baú Sabia que tinha visto Era aqui, não é? Ah, lá vai ela de novo Que isso? Caraca Difícil, hein? Tá com duas barrinhas de vida agora Nossa 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 Nossa! Eu não sei se tem algum indicador para saber a verdadeira das falsas não, mas eu só ataquei. O cara se envia... O cara se envia e só coloca o espelho e só. Vai, morre, morre. Isso aí, rapaz Bom, ela falou que é o último Mas eu tinha visto que tinham mais dois Não é? Esse aqui E aquele ali Vamos ver, tentar resolver eles Bem rapidinho pra gente terminar essa parte Nossa Não entendi Acho que antes da gente entrar Dá pra ver os baús ali, não é? Acho que dá sim Vamos dar uma olhada Ali É o Extrema esquerda e superior Ali Moleza Quebrou? Quebrou Show, falta só mais um então Deve ser bem rápido Igual esse aqui Deve ser um puzzle pequenininho Ah, são aqueles Heartless Eu usei muita magia Não me liguei Meu Deus É Bien Você está morto! Ele está morto! Certo! 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 Acho que acabamos com todos os espelhos. Certo! Gente, então vamos parar por aqui. Já que a gente terminou essa sala, vou salvar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte aqui eu achei bem legal. Tem uns puzzles, umas paradas que você tem que pensar um pouquinho para completar. Bom, a gente continua então na parte 3. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Para... Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, um abraço! Até mais! Tchau! 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 Tchau!